A CIDADE NO BRASIL 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 Um dos desafios que a gente tinha no filme era o seguinte, existe uma história da velha guarda da Portela, ou seja, a velha guarda da Portela já atravessa os tempos. O primeiro disco do Paulinho da Viola foi em 1970. A maioria das pessoas que estavam naquele disco já morreram, ou seja, o panteão de sambistas, de compositores é enorme. Então a gente fez um corte no tempo, a gente pegou a velha guarda naquele momento tudo azul, vamos nos aprofundar nesses personagens. Na verdade a gente fez um filme que eu acho que é mais pra abrir a cabeça das pessoas, pra dar vontade de pesquisar mais, de se informar mais sobre as pessoas. A gente não tem nenhuma pretensão de esgotar o tema. O documentário vai aparecendo ao longo das filmagens, você vai descobrindo realmente aquelas pessoas todas, aquela música, aquele universo. Então assim, o foco do documentário era uma investigação desse universo. Não havia um tratado antropológico anterior que explicasse toda a história da velha guarda da Portela, toda a importância do samba, e aí a gente foi filmar. Ele foi muito instintivo, assim, a gente foi filmando o que nos dava vontade de filmar, o que nos parecia um negócio emocionante, relevante e mágico. Eu sinto que a busca desse documentário é muito instintiva e muito da sensação de o que a gente gosta. O olhar da gente, assim, também é muito em cima do ser humano ali, das pessoas, da onde aquelas músicas surgiram, não é? Então, é da matriz das músicas, assim, como cada um é, como cada um sente, como cada um vive, como é a história de cada um, como é a experiência de cada um. E através disso, que músicas eles puderam criar. Mas eu acho que o filme também tem como papel dizer, olha, esse movimento tem que continuar, quer dizer, a gente tem que sempre continuar pesquisando esses caras, filmando esses caras, porque, infelizmente, a vida é muito efêmera, vai embora muito rápido. A história deles é traduzida, é contada através das composições de samba deles, assim, dos compositores. Então, isso é muito orgânico, assim, não é um negócio pensado. Então, o seu Jair sai para o carnaval e volta três dias depois, e para ele falar com a mulher dele, ao invés dele ter uma conversa, ter uma discussão, ele faz uma música. E aí, eles se entendem. Então, assim, o samba se mistura com a vida e aí vai fazendo com que a vida valha a pena, sabe? Quando eu voltei para casa, não queria abrir a porta nem nada, mas acabou que abriu. Aí eu disse para ela assim, ó, quer ver? Quando a gente começou a fazer a pesquisa para o CD, né, Tudo Azul, em 98, ficou claro, assim, a importância de fazer um registro em audiovisual daqueles encontros ali, onde a gente ficava, né, que tudo estava sendo registrado já em áudio, mas a gente queria um registro audiovisual, porque no momento que eles estavam revelando muitas coisas, se lembrando de muitas coisas. A primeira filmagem é a Carol filmando naquela, numa dvzinha sarapa, a reunião da Marisa para a pesquisa do disco, né? A gente foi lá, encontrou numa mesa na casa dela, na mesa de jantar, sentou com o Monar, com o Seu Jair, Surica, Casquinha, eles se reuniram pela primeira vez com o time de pesquisadores e começou a se procurar as músicas, assim. Ah, tem mais outras aqui, posso perguntar? Pode, pode. Nascer e florescer de 62. Como eu nascer? Você lembra? E uma chamada também, na mesma época, sem teu amor. A minha vida é nascer e florescer, para mais tarde morrer. Esse filme, né, ele é muito resultado desses anos de registro, de investigação e de observação e de aprendizado com a velha guarda. Procuro encontrar uma solução, mas não posso governar o coração que sofre por te amar em vós. Que sofre por te amar em vós. Seu Casimiro, essa música tem uma história muito triste, né? É, mas se não houver tristeza, o samba não fica bonito. Pra mim, foi o momento mais bonito da pesquisa, foi quando a gente chegou ali na quadra, encontrou com o pessoal da velha guarda e pôde mostrar pra eles as imagens deles mesmos, outros parentes, enfim. Quando a gente mostrou, por exemplo, o filme do Lacher Marcha, com Minha Sogra de Paquetá, que apareceram as pessoas já no início dos anos 60, muitas daquelas pessoas eles conheciam. Então, eu falei, qual é o irmão de fulano? Olha o irmão de Beltrano. Dona Guilmar, Dona Inês, Dona Inês, Dona Ircília, Dona Ircília, Dona Ircília. Aqui, Dona Ircília. Durante muito tempo não se deu importância, né? Pra essa nobreza popular carioca, que são todos esses artistas maravilhosos, compositores que a gente tem de samba, de escola de samba, que não tinham importância. Eles falavam, ah, escola de samba, mas o sambista, ele não era fotografado, ele não era filmado. Das coisas mais bacanas de ter filmado ao longo de 8, 9 anos, 10 anos, o que fosse, é realmente a intimidade que a gente adquiriu com essas pessoas. Então, assim, depois de dois anos eu entrava na casa da Surica com uma câmera naturalmente, assim, ela nem percebia, sabe? O Jair, sabe? Me adorava, eu tinha piada, o Casimiro tinha uma piada comigo, o Argemiro só falava loucura pra mim. 77 anos bem vivido, garota. Eu queria ter te encontrado na minha reta naquele tempo. Tu ia ver uma coisa. Você ia ter história pra contar aos seus netos depois, mais tarde. Tu ia ter história. Sem a Marisa, eu acho que a gente não teria feito esse documentário, assim. Então, a Marisa, ela foi o... A motivação, assim, ela foi atrás da realização dessa pesquisa, assim. A Marisa foi pesquisar esses sambas, assim. Posso entrar? E a Marisa, ela tem uma propriedade muito grande nisso, assim. Ela realmente ama aquilo, ela realmente faz parte daquilo. Ela não é uma pessoa de fora pesquisando com um olhar intelectual aquele negócio, entendeu? A gente seguiu a paixão da Marisa. A primeira pessoa que se apaixonou, a primeira pessoa que falou, vamos atrás disso, foi a Marisa Monte, assim. E aí a gente foi se apaixonando, assim. Muitas dessas pesquisas são feitas através do material que ainda existe. Então, muitos desses compositores já não estão mais vivos. E a gente tem que ir procurar a família. Eu fiz muito isso também pro meu disco O Universo ao Meu Redor, né? De procurar viúva, o filho, ver se tem alguma fita cassete lá, às vezes ir na casa da pessoa e, às vezes, não encontrar e, às vezes, encontrar. No caso, a Dona Neném, ela é viúva do Manassé, que era um compositor emblemático e muito importante, assim. Não só pelo peso artístico dele, a maneira dele compor, dele se expressar, muito única, mas também pela figura que ele era. É uma referência muito grande dentro da Velha Guarda. E ele também tinha dois irmãos compositores. Então, a gente achou que era uma família interessante pra gente entrevistar. A gente foi na casa dela, e um pouco antes dela chegar com as fitas, eu tenho uma pergunta minha, e aí, Dona Neném, não tem nada? Ela, não tem nada, não tem caderno, não tem fita, não tem nada. O Manassé, o que tinha o caderno eu dei, perdi. De repente, ela vai lá dentro e volta com uma maletinha. Ela tava lá no quartinho, as coisas dele que a gente não mexe, não sei o que, e a gente abre a maletinha. E tem um monte de manuscritos, letras de música, listas com músicas, fitas cassete, coisas que ela mesma não sabia que tinha. Naquele momento, ali no quintal da Dona Neném, acaba que a gente descobre uma música que sempre o Manarco cantava, todo mundo cantava e tinha uma dúvida em relação à letra. Então, a gente acha a letra escrita com a caligrafia do Manassé. Então, a gente acha a certidão de nascimento da música. E isso esclarece pra gente qual seria, de fato, a letra que o autor assinava embaixo e tal. E essa é uma das músicas que era inédita e que acabou entrando no documentário. É interessante que ela nunca tinha sido gravada, mas quando a gente canta lá na quadra, na portalinha, você vê que algumas pessoas lembram dela e que ela tá ali em alguma gavetinha na memória do pessoal que frequentou a quadra, sei lá, nos anos 50, 60. Acho que isso pode acontecer ainda com outras canções. O que é o único que lemos, meu Deus? Eu não sei, meu Deus, meu Deus, o que estás assim tão triste, alguma coisa em você existe. A tristeza do amor só nos causa dor. Volta, vem cantar para esquecer a sua mágoa Que traz os seus olhos rasos d'água Que traz os seus olhos rasos d'água Rasos d'água, rasos d'água Depois de tanto tempo, o que o filme começou a ser feito 10, 8, 10 anos atrás E parou durante um longo período Recentemente quando a gente voltou, quando a gente entrou de novo no filme Para finalizar o filme, para edição de som e mixagem Tinha duas sequências na edição desse pagode da Surica Dessa reunião da velha guarda na casa da Surica Que estava com som captado pelo técnico de som direto E não se sabia onde estavam as fitas Por acaso, estava recuperando um computador antigo meu Um Sonic Solutions E peguei uma fita de backup Fui olhar minhas fitas de backup de trabalhos antigos E descobri que numa dessas fitas tinha Essa diária de filmagem O sistema não funcionava mais Eu tive que me virar Achar uma outra CPU Arrumar uma outra CPU Para poder fazer o sistema funcionar E praticamente foi Eu poderia dizer que foi Recuperar arquivo por arquivo de som Porque não rodava mais direito Esquecido há muito tempo Eu vou partir Não sei se voltarei Tu não me queiras mal Hoje é carnaval Eu vou partir Vou partir Todos os encontros musicais foram mixados em 5.1 O 5.1 é tentar levar a pessoa que está dentro da sala de cinema assistindo filme Ou em casa vendo um DVD se for o caso Para aquele lugar Para aquela situação lá Onde tem a velha guarda tocando Alguém aqui do seu lado cantando Um instrumento mais para o outro do seu lado esquerdo Então ele toca um pouco para o lado esquerdo É replicar a imagem e o ambiente daquela filmagem daquele momento Nesse filme isso teve a preocupação de que não seria um filme Onde a Marisa seria o centro do filme Quer dizer, a Marisa seria uma das agentes Que costuraria o filme Mas o filme não seria ela Quer dizer, eu acho que no final A gente conseguiu um balanço muito interessante Entre a velha guarda como personagem E entre a Marisa, o Paulinho e o Zeca Como que esses mundos se interagem Eu acho que o Paulinho e eu também Por motivos talvez parecidos Mas em momentos diferentes Por admiração Por curiosidade Por gostar legitimamente daquilo e tal Nós servimos de ponte para um público maior Claro que eu talvez não tivesse A minha percepção da velha guarda O meu conhecimento A minha proximidade com eles Talvez não tivesse acontecido Se o Paulinho não tivesse feito o que ele fez antes Foi uma coisa que eu aprendi cedo A admirar o pessoal Que tinha uma história Quando eu penso no futuro eu não me esqueço E é uma outra coisa Você ouve sempre todo mundo dizendo assim Ah, isso aqui não tem memória Isso aqui O Brasil não existe O Brasil não tem tradição Não tem história Não tem nada Eu nunca concordei muito com isso não Tendo a visão da Marisa Do Zeca e do Paulinho A gente não sentiu necessidade De ter opinião de terceiros Quer dizer A gente não sentiu necessidade De ter um comentário De um historiador De um crítico De um outro músico Fora do nosso universo Sublinhando A gente quis fazer um filme quente Nesse sentido A gente quis fazer um filme Onde você pudesse se emocionar Por estar vivendo dentro daquele universo A construção do roteiro se deu da seguinte maneira Entramos na ilha E começamos a garimpar o material Que já tinha sido filmado De uma maneira aleatória Partindo dessas premissas Fizemos a primeira limpeza Olhamos e fomos muito intuitivamente Construindo esse universo Eu acho que na verdade Ele é um exercício de edição Então o processo de maturação desse projeto Ele foi muito delicado Porque você tinha personagens Que tem uma história de vida muito bonita Músicas incríveis E selecionar isso Para ficar só em uma hora e meia Dez anos de trabalho Reduzidos para uma hora e meia Foi um processo interessante Porque quando a gente entrou na ilha em maio A Carol estava grávida Estava quase tendo filho dela Então o combinado era Vamos ficar Eu e Natara na ilha Durante três meses Para dar a primeira limpada no material Para dar a primeira cara Para chegar e apresentar Sei lá Quatro, oito horas No material Quer dizer Diminuímos Sei lá De duzentas horas Que a gente tinha Para oito horas Com a quantidade de material Que a gente tinha Para esse take sobreviver no filme Realmente ele era algo especial Porque muitas instâncias aconteceram Até que ele permanecesse A gente nesse filme Não teve uma preocupação Particularmente estética do documentário Vamos botar ele no plano X Fazer a contraluz A nossa preocupação maior Foi realmente com o conteúdo Aquela imagem que bate Que emociona Aquele momento particular Que aconteceu Sempre que a gente tinha Um pouco mais de produção Um pouco mais de estrutura Claro que a gente tentava Fazer o enquadramento O Toca fez uma luz sensacional Lá na Portelinha O Toca conseguiu Reproduzir a luz do dia Durante todas as horas Que a gente teve de filmagem lá Foi um ano brilhante Porque a gente foi ver a locação Um dia lá na Portelinha Chegamos lá às duas da tarde E estava entrando uma luz Na diagonal Todos nós ficamos Estasiados Falei Como é que a gente vai ter Esse look aqui Vamos ter que filmar Às duas da tarde O Toca falou Não, deixa comigo A partir disso Ele fez aquela parede de HMI E a gente conseguiu realmente Reproduzir aquela luz do dia O visual do filme Naturalmente ele vem A partir da matéria Que nos é fornecida Então de fato Ali tinha a casa De cada um deles Tem uma parede de uma cor A roupa que a Dona Eunice faz E bota Então tem um cuidado Deles próprio E do universo Que já nos oferece Isso tudo Eu Não sou ninguém Como tu sabes Amor Só tenho a vida Só tenho a alma E Deus me deu Como retratar as mulheres Então Essa foi uma questão Muito forte Que discutimos bastante Entre os roteiristas Então pra isso Inventamos aquela conversa No cabeleireiro Eu fiquei muito impressionado Eu estava ali Sentadinho num canto Aquele salão De cabeleireiro micro Não tinha onde botar a câmera Eu estava sentado assim Baixinho Aí ela começou Eu queria saber Porque eu separei O meu marido Era muito mulherengo O marido era muito mulherengo Jogava pedra nele Ela é impossível Essa mulher não falou isso Ela não jogava pedra no cara Eu ia na porta Fazer escândalo Ela tacava pedra nele Na rua Era um inferno Era um inferno mesmo Quem tacava pedra? Eu Tacava pedra Ele vai apanhar de mim Não ia apanhar Só pedrada Uma das maiores fontes de inspiração De todos esses sambistas Sem dúvida nenhuma São as mulheres Então por exemplo Músicas que falavam sobre violência com a mulher A pancada é o que ela gosta Não sei o que Já sabiam que Não ia rolar Porque as mulheres Não pegavam ali com elas E as músicas que elas cantavam O monarco diz que é porque Sei lá As vozes femininas O coro feminino Sobressaia mais do que os homens E animava Não sei o que Eram as músicas que pegavam Então Era uma função Informal assim Mas de grande importância Por trás de grandes homens É sempre grandes mulheres Mas a casquinha das falsas duras É pra ela mesmo Fiz pra ela Porque ela me Por causa Do chip que ela me botou Por causa desse Nelson Pupuma Que Deus nos tem A gente tava preocupado E não fazer um filme Chapa branca Onde só aparecesse O lado bom das pessoas Onde tá tudo bem Não A gente realmente queria Chegar o mais perto possível Da realidade Trazer realmente Como que era o cotidiano Daquelas pessoas O Argemiro foi o mais safado Que eu já conhecia O Argemiro encontrei Duas tomates na barra Vamos passar no Argemiro Lá em Valde Cruz Aí chegamos lá E mandei comprar carne E tal Compramos alface Depois vamos almoçar lá Ele morava sozinho Aí bebendo e tal As meninas fizeram bife Saladinha As mulheres dando comida Na boca da Argemiro Aí quando acabou tudo Eu falei Compadre Vão embora, hein Vão embora ou não Manda essas piranhas Lavar louça A Argemiro As mulheres dão Até comida na boca Dão o que quiser Não pedir porra Manda essas piranhas Lavar louça E aí vindo ao porno Lavar e rir Ele é uma gracinha Essa maldita saudade Me devora E da agonia Não consigo me livrar Por isso eu canto E bebo para não chorar E meu coração desabafado Meu bem, a saudade me traz A saudade me traz Eu rever alguém Que do meu coração não sai Eu vivo nessa agonia sem fim Eu canto São músicas que fazem parte da história das pessoas E é tão bonito assim Quando todo mundo canta junto As vozes assim Quando se unem E formam um corpo E aquilo realmente toma uma dimensão De vida coletiva De história coletiva Muito interessante Muito bonito Essa possibilidade que a música nos dá De lembrar junto coisas boas que foram vividas Quando vem Quando vem o meu dia Eu me levanto Começo logo a cantar Esta doce melodia Que me levanta Que me levanta Eu danco esta tensão Na rebota Ed האל Eu tinha esperança Que o dia Ela voltasse Para minha companhia Virei de minha nação Abre o pobre coração Eu não suporto mais Tua ausência Dá-me pedir a Deus Paz e enganar Abre o pobre coração